bem amigo do youtube estamos aqui na gravação de mais um vídeo né dessa vez para demonstrar mais um produto que chegou da china uma camisa do crystal palace né um time inglês né fundado em 1905 estamos aqui para demonstrar mais esse produto a camisa muito bonita né achei bem bacana esses detalhes aqui o seu tempo de chegada durou mais ou menos quase dois meses né demorou muito tempo na transportadora temos aqui o símbolo da puma bordado muito bem feito etiquetas a sua cor em azul e branco um tecido por sinal bem leve vamos aqui demonstrar as costas né não tem numeração nenhuma bem bacana viu esse azul é muito bonito com o branco e aqui nas suas mangas e não tem o pet né mas eu já comprei aqui né para dar aquela enfeitada né o material muito bem feito viu alto relevo esse aqui já é liso né alto colante é só colocar aqui na manga colocar um papel de proteção né depois passar o ferro por 20 segundos está feito a impressão a impressão né o preço dessa camisa eu paguei 60 reais esse bordado aqui bordado não é impresso né é uma camisa muito bonita tá aí mais uma camisa né vindo da china de um time inglês quem gostar e quiser comprar tá lá por 60 reais né o tecido bem leve passei mais aqui para demonstrar esse produto né é bem bacana viu que eu terminar aqui esse vídeo agradecendo a deus que é o poder e um dentejinho de sabedoria para realizar esses trabalhos